Dia inscrito no canal, começando hoje, sexta-feira, com uma notícia muito importante aqui, PC Ceará, tá? Pra mim, um absurdo, e eu vou trazer pra vocês aqui, a pedido de inscritos me mandaram ontem. Eu não sabia, porque era normal, tá? Saiu o resultado primeiro, com todas as notas, depois, pela contagem, a gente tinha até o 462 a nota, né, pra inspetor cotas. E como tem 40 e poucos, né, afrodescendentes que passaram na ampla, porque segundo a lei de cotas, eles concorrem nas cotas e na ampla, tá? Qualquer reclamação é com a lei, não é comigo, a lei diz isso, tá? Então, legalmente, eles concorrem nas duas, sendo que os que estão dentro das vagas não poderiam considerar, não podem, pela lei, considerar dentro da correção das redações que tem que corrigir em cotas, tá? Isso aí é a Sebrasp, cara, a Sebrasp tá tomando ação nas costas, aí tem três ações nas costas, o Ministério Público Federal, ela entende que dentro das vagas não conta. A discussão da Sebrasp é o seguinte, olha, todos que passaram, não só dentro das vagas, mas toda a segunda fase, né, a Justiça entende que todos que estão lá têm que ser corrigidos em novas redações, tá? Então, a IDCAM aqui, o que ela fez? Ela rasgou a lei de cotas, simplesmente rasgou a lei de cotas porque corrigiu apenas as 400 redações que estavam ali no concurso sem considerar. Então, todo mundo das cotas ali, quem tá dentro das vagas, não está considerando como candidato na ampla, tá considerando, né, como mais um candidato apenas nas cotas e não corrigindo essa redação pra baixo. Novamente, a lei de cotas é clara quando diz isso, né, na Sebrasp tem sido feito, tá, todos editaram o PCDF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos eles aconteceram da mesma forma. Sebrasp corrigiu, olha, passou 200 dentro das vagas pra Polícia Rodoviária Federal, ah, corrigimos mais 200 redações, porque na verdade, assim, na ampla, que eram 4.500 vagas, passaram, acho que, mil pessoas e faltaram mais redações. Tem ação, eu vou deixar aqui no link, tá, só na primeira reportagem que a gente tem aqui, que o Ministério Público Federal entrou, né, suspendeu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, tá, tendo em vista que eles não corrigiram mais as redações das cotas, tá, determinando que fossem corrigidas mais as redações porque tinham considerado só dentro das vagas. Então, a partir disso, a gente tem o entendimento do Ministério Público Federal de que tem que corrigir de todos que conseguiram alcançar a nota pra ter a redação corrigida. E a IDCAM vem aqui e diz que não corrige nenhuma mais do que aquilo que tá no edital, tá, então desconsiderou a lei de cotas. É um absurdo, eu acho que você que é candidato aí de cotas, que ficou com a nota 61, porque corrigiria mais as redações de quem tirou 61, tá, pode entrar ou na justiça diretamente, aí você vai ter o curso do advogado, ou como é um concurso estadual, eu acho, na Polícia Civil do Ceará, tá, e a ingerência aí deve ser do Ministério Público estadual que pode entrar com a ação, então, contra a IDCAM, entrar com a ação civil pública contra a IDCAM, obrigando que corrijam aí até o número 61. 61, eu acho que tem um grande, pra corrigir o número 61, pra mim não tem como, tá, é, a lei de cotas diz isso, não tem como não ter isso. Inclusive, daqui a pouco na ação, mencionando a Polícia Rodoviária Federal, pode chegar até a mais, baixar até a mais, porque aí vai considerar todos que passaram na outra, vai depender no entendimento do promotor aí do Ministério Público estadual do Ceará. Então, novamente, eu deixo o link aí da reportagem, tem ação na Polícia Rodoviária Federal, tem ação na Polícia Federal, tá, tem ação civil pública também no DP, então, três órgãos e provavelmente na PCDF vai ter uma ação pública também, porque o resultado foi agora e a Cebrasp corrigiu a mais só de dentro das vagas. Então, é só contatar o Ministério Público estadual, contatem, todos vocês aí formem o grupo do 61, tá, formem o grupo do 61 ou até mais pra baixo, tá, porque tem o entendimento de todos da Ampla, que estiverem na, todos que estiverem em nota pra terem corrigido a redação na Ampla, não podem ser considerados. Então, com esse entendimento, pode ser até mais do que 61, tá. Então, formem esse grupo, é muito importante vocês se unirem aí na PC do Ceará, formar esse grupo ali e entrar em contato com o Ministério Público mostrando, denunciando, colocando a lei de cotas, colocando a cópia ali, o deslinks das reportagens, né, das ações do Ministério Público Federal pelas irregularidades da Cebrasp, mas a IDCAM conseguiu bater. Cara, eu tava elogiando a IDCAM, né, elogiei assim a organização dela, mas não adianta fazer um concurso bem organizado, chegar na hora aí e fazer injustiça aí com o pessoal, porque se teria o direito, né, tá na lei, tá na lei, o direito é esse, não concorre nas duas, mas quem está na Ampla não conta pra correção das redações, não conta, tá, tem que corrigir uma redação, dona IDCAM, né, presta atenção no serviço aí, tá bom? Grande abraço aí, Deus no controle, se inscrevam no canal.